Tá, tem que ser essa daqui. Carga de demolição. Boa. Ô, vamos com a FB SWAT, que parece que... Ah, não. Recruits? Oh, yeah. Essa arma é do Thermite, né? Ai, granada de fumaça, que bosta. Tá bom, né, velho? Não. Olha, foi quatro Thermites. Como assim? Ah, quem que tá faltando carregar, hein, velho? Go, go, go. Não sei quem que é, ó. Não sei quem que é. É do outro time, né? É verdade. Come on. Ih, eu tô achando que os caras são BR, hein, velho? Será? São BR ou são muito perto aos ping deles, parecido? Deve ser tipo América do Sul, né, velho? América do Sul. Pode ser venezuelanos, né, Mike? Olha só, hein? Pode ser chilenos, né, velho? Assim como argentinos. Argentinos? Ah, é. Os hermanos, né? Assim como o Messi, velho? Como o Messi? Ou o Tevez também. O Tevez ou o Argentina, velho? Opa, já acharam a bombita? Lá em cima. La bombita? La bombacha? Uou, achei uma bomba. Uou. Ó a Frozen. Nossa, o fech de gênero. É, Frozen, malandro e... Caraca. Vou tentar deixar uma drone aqui que a gente tá boneco. Tá boneco? Ó, os caras tão trabalhando hard pra se tentar se protegerem. Em vão, né, velho? Porque o time de recrutas vai dar... Tudo em vão. Tudo em vão. Tudo em vão, né? Vamos entrar por aqui, ó. Por aqui, ó. Pô, aí é bom, hein, velho? Vamos entrar por aqui? Nossa, cara. A gente deu uma escurada ao fundo, velho, velho. Tem cara aí, ó. Vem. Ó lá, velho. Já morreram aqui. Ele tá pra cima, velho. Cuidado. Tá pra cima? Subiu a escada? Subiu. Eu vou tentar pegar o plant aqui, só. Tá. Viu de palhaçadinha, velho. Poxa. Me senti até mal agora, hein? Eu também. Vira o drone, velho. Ô, rapidinho. Pra você virar teu drone. Tá. Drone a postos. Pronto. Ha, ha, ha. E o cara morreu ali, velho. O cara tá cuidando da escada, então. Ah, não. Como que eu tô perdendo esse tiroteio, velho? Ah, não acertei nenhum tiro nele. Como assim, man? Essas escadas não é varável, velho? É sim, né? Ah, eu não sei. Nossa, eu já tô cheio de buraco no escudo, velho. Vacilo isso aí, hein? Ah, velho. Vem um cara pela frente e um por trás, mano. Nossa, mas tava, ó... Tava até o cinco lá ainda, velho. É. Contra a clã não vai dar pra jogar de recrutinha, não, velho. Não. Tinha uma Frost, uma Valkyrie e um... Um Smoke que me matou. Boa. Black, uh... Tinha uma... Tinha uma arma lá. Oh, mano. O cara tá louco. É invertido ali, né? Eita porra. Esse drone é teu, velho? Tá ali na... É. Boa, velho. Tem três ainda, velho. Nossa. É, só nós formamos mal, hein? Esse é o primeiro ataque. Sim. Eu insisti no erro, velho. Eu vi dois caras morrendo e fui... Fui no mesmo lugar, tá ligado? Ah, eu também, velho. A hora que eu via que a Valkyrie tava pegando o C4, eu devia ter rushado pra cima. Nossa senhora, velho. Que que é isso, mano? É muito blindão esse Blackbeard, velho. Você é louco? Olha a câmera. Ah, a câmera é nossa aliada. What the fuck? Olha o cara, velho. Recarregando na maior sutileza, velho. What the fuck? O cara rushou. Brabo, hein? Vamos pegar de que, Mike? O Raha falou... Recrutinha foi meio errônea. A escolha do recrutinha foi errônea. Verdade, Raha. Nossa, ironizei agora, hein? Você ironizou hoje. Café. Vamos lá. Capicã. Metralhadora. C4. GG. Provavelmente não. Ok, cara. Desculpa. A gente tem que reconhecer o erro, né? Eu sou meio asiático, né? É só ali. Meio asiático. Ok, né? Poli. What the fuck? Oxi. Ah, mesmo bom, né? Ó, o pessoal da Dignin mandou entregar isso pra vocês, né? Dignin, Dignin. Dignin, Dignin, Dignin. Vacilo olhou pra mim. Tchafu. Eu quero marcar drone, velho. Isso é um teste pra cardíaco, mãe. É verdade. É verdade. É verdade. Tô achando todas as bombas, certo? Só por Deus, eu juro não. Tá louca aí, hein? Ah, velho. Ninguém fechou nada. Tô dumbando de vacilão aqui, ó. Tem que olhar a câmera, velho. Não, câmera do Valkyrie. Sai daqui, vacilo. Opa. Eu acho que é a rua principal lá, hein? Ó lá, ó. É, daquele lado, ó. Mas tem uns caras... Ó, achei, achei, ó. Marquei, Mike. Tá vendo? Marcou? Vou marcar todo mundo agora, velho. Boa. Tá no rapel. Tudo no rapel, velho. Tem que até tomar cuidado com o teto, velho. Eu vou ficar de olho no teto aqui. Com o tete. Teto. Ó, teto. Ah, já me mataram, velho. O cara já entrou mirado. Como assim, mano? Preparou o ninho. Vixe. Que isso? Deu ruim, hein, velho. Deu mesmo. Censor cardíaco ativado. Jurava que tinha visto alguém lá. Tá cheio de rapel lá, velho. Tive vontade de sair lá fora. Boa. Putz, eu não tenho nem uma câmera boa aqui. Sério? Eu ganhei mais dez de identificar o inimigo. Pra ver, ele só identificou e não marcou, né? Ó, tem um drone. Ah. Tem um drone embaixo. Vixe. Boa. Tô vendo câmeras, velho. O que é isso, velho? De cima? Ih, levou, hein? De cima, velho. Parece que tinha entrado alguém aqui. Pessoal minha. Ah, não morre, velho. Ó, um lá embaixo, merguei, velho. Tá correndo. Olha isso, velho. Que mentira. Vem me reviver, eu vacilo. Ó, entrei aqui. Ó, marquei lá. Tá entrando. Ah, de cara não. Vem, 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 vem. Só tem mais um. Nossa, eu dei muito tiro naquele cara de cima. Ah, aqui, 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 ó. Marquei, marquei, marquei. Marcado. Boa. Boa. Cara, não quis reviver, velho. Agora, agora não preciso, cara. Agora não preciso. Hum. Ó, ó, o Raha elogiando o cara que não quis te reviver, Mike. É, é. Se o Raha ia ser... É o Josh? É pra ser o Josh, né? Ficar aí eu não vou reviver, não, ó. Não vou reviver, não, velho. Sério? Tipo... Eu vou de... Ah, ia de Fuzzy, mas já pegaram. Fuzzy? Ah, não, não pegaram, não. Caraca, velho. Temos que matar alguém, ó. Tômo sendo carregado aqui, tá feio? Tá feio, né, velho? Você ainda deu uma assistência, aí eu nem... Uma assistência. Eu olhei câmeras, né, velho? Eu já posso me considerar, assim, o vencedor, né? Polizei. Esse mapa aqui eu acho que é o que eu mais me atrapalho, velho. Principalmente quando é ali em cima. Ô, café? É? Dostoyevski? Dostoyevski? Mas de buenas, né, velho? De buenas na laguenas, né? O problema aqui ali em cima é... É muita... Muito objeto, muito detalhe, velho. É. O seu drone atuou uma bomba. Mesmo lugar que é nós. Eu queria até ficar aqui com o drone, velho. Onde? Ah, não. Lá embaixo não vai ter ninguém. É no último andar, né? Mesmo lugar. Certo. Aham. Ah, tá bem escondido, Zine. Ah, os caras não me viram. Foi. Caralho, foi. Quer dizer que você estava stalkeando o meu drone, então. Ah, mas com certeza, né, velho. Vamos ver. Eita, cuzão. Bora, 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 bora. Foi amigerada a bomba de cluster, né, velho? Bomba de cluster não pegou ninguém. Tá falando sério? Que isso? F***. Acho que está todo mundo lá para cima, né, velho? Eu estou aqui em cima e não estou achando ninguém, velho. What? Eu estou aqui junto com você, velho. Vou mandar um drone, velho. Não quero nem saber. Manda um drone que é ir da escada e eu cuido. Cuida lá do fundo também, ó. Achei um. Caiu. Caiu lá no fundão. Batei. Boa. Matei varadão, mas beleza. Vamos ver se não tem ninguém aqui. Alguém está embaixo também. Batei a Frost. Boa. Não é, Mike. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece, né, velho? Ó, está marcado aqui. Ah, droga. Derrubei o desativador, velho. Onde que esse cara estava? Ah, o cara deu a volta. Onde é que está, velho? Você pode me ajudar, por favor? Ah, está na bomba aqui, velho. Marquei. Marquei. Vai ter outro. Nossa. Boa, velho. Ele queria ajuda, você viu, velho? Vacilo. Vou ajudar, é. Hum. 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 Vamos lá de novo. Castle. Hora do Castle para ganhar, hein, velho. De 12 ainda. Mentira. Senão eu não vou conseguir trocar tiro. É, se não consegue trocar tiro, é um problema assim, né, velho? É um problema aí, ó. Olha só, gente, dando a volta por cima, hein. Dando a volta por cima, velho. Vamos virar em cima do clã, hein. Olha só, nós é o bichão, velho. Bora lá, hein. O clã, assim, né, a gente já tem todas as táticas definidas, né. Com certeza, né, velho. A tática do vai pra cá que eu vou pra lá. Tipo, atira aqui que eu explodo ali. Poxa, é aqui em cima, não. Pior que aqui é ruim, né, velho. Aqui é ruim, né, velho. O negócio é não dar cara nessa clarabóia aí, velho. Deixar os caras... A ver navios, né, a ver... É tanto lugar aqui pra reforçar, velho. Nem me fala, velho. Pô, velho, Jäger não tem... C4? Não tem. É um basquete, né, velho. 10 segundos. Ó, quem for entrar, entra. Quem não for entrar... Isso aí. Quem não vai entrar, está chiaro, né. Está chiaro. Ah, eu vou colocar isso aqui mesmo, aqui. Opa, colocaram uma câmera lá em cima, pelo menos, velho. Bom, hein. Bom. Opa, já arrebentaram uma porta ali, velho. Estão tudo no topo, ele falou. Opa, vocês já quebraram a câmera lá em cima. Dá pra ver alguma coisa daí? Dá nada, velho. Muito ruim ficar ali. Ah. É embaixo, né? É embaixo, tem que abaixar pra ver. Mas é complicado, velho. É muito fácil... Pra os caras dar tiro na gente daqui. Melhor a gente esperar, velho. Deixa eu ver. Também acho. Opa, cara correndo. Drone. Mentira. Ah, eu não vou dar cara, não, velho. Destruiu o drone. Tem um cara lá atrás. Ai, caraca, velho. O que foi que o cara quebrou? O que foi que o cara quebrou? Ela caiu, velho. Nossa, e não, e não perdi muita vida, velho. Eu vou dar a volta nesses caras, velho. Eu digo isso. O Raha tá aqui. What? Eu nem sei pra onde que sobe agora. Bom, Blackbeard não precisa se preocupar, velho. Boa. Nossa, perfeito. Agora o Raha vai lá. Sai daí, ô vacilo. Quebraram alguma coisa, velho. Não sei. Tem outro lugar que sobe aí, velho. Boa. Boa nada. Boa. Só um, velho. Achei, achei. Tá no teto. Marca. Teto. Aham. Boa. Oi, granada. Nossa. Como assim, velho? Só um, velho. Só um. Só segurar. Ah, não. Não, não troca tiro com ele, velho. Revive. Corre reviver, velho. Só ficar olhando o Claraboya de longe, velho. Boa. Fica olhando... Ele tá descendo de rapel, Alan. Claraboya. Claraboya. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Volta, 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 volta. É vantagem dele, Alan. Calma, calma, calma. É só ficar escutando pra ver se ele vai descer de rapel. Você consegue ver? Deixa eu ver se tem câmera, velho. Pior que não tem câmera, velho. Tem que escutar. É o jeito. Tá. Eu tô de olho. Ele vai ter que rushar, velho. Não dá, cara. Tá descendo de rapel. Tá descendo de rapel. Boa. Let's go. Perfeito. Nossa, apareceu na mira, hein, velho. Que virada, hein, Alan. Que virada, hein, velho. Que virada. Essa foi suada, mano. Nossa senhora. Diria que a gente começou com o pé esquerdo e terminou com o direito, hein, velho. Com o pé direito, né, velho. Que loucura. Isso aí, gente. Só vale likezinho, hein, Alan. É só vale, hein, gente. Nois, hein. Falou. 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 Boa noite.